A bateria já tá nas últimas Algumas vezes sim, tipo agora Porque agora dá pra andar, né? A bateria já tá nas últimas A bateria já tá nas últimas A bateria já tá nas últimas É água, gente Aqui tá pegando As energias já eram As energias É água, gente 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 Obrigado. 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 Carleto. Para onde? Para sair. Obrigado. É. Essa aqui. Obrigado. o que está passando é brincando de passar os outros caiu o lixo dele a ladeira aqui eu desci muito voado agora chegou a quarenta olha o bichinho da de pisca a pisca olha o bichinho da cestinha minha baixa a fumaça minha baixa o bichinho da cestinha o bichinho da cestinha o bichinho da cestinha eu vou fazer já já se não ficar para trás tu vai entender agora macho o bichinho da cestinha 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 Cheguei. É o negócio pegando. Pega o saladeirão que voou. É isso ai ó. Não precisa o preço. É só a Alemanha. Já passei por muito. Estou com o ira ó. Eu achei um hoje gato ali. Desse que tem. Que acende. É aquele de gel. É aquele de gel. Está normal. Continuando a luz vermelha. É aquele que nasce. Aquele quadrado. É. Ele é um pedaço. Ficou. É um pedaço. Um pedaço. Foi só um tempo assim a massa, foi só um tempo assim, chegava rapidinho. Foi voado uma descida. É. Sim. Atenção. Vamos lá. 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 Vamos lá.